O pé tá cheio, ó. Tá aberto lá, ó. Tá lá atrás. Tá lá atrás do banco, ó. Mas é aberto com arame. Tá? Mas nem ali, só ali nos bancos. Só ali no banquinho, ali, ó. Ali, ali no banco, ali. Agora eu vou baixar aqui rapidinho. E a guarda aqui é um c******. Não consigo entrar lá. Até a 5 e meia aqui. The Bluetooth device is connecting successfully. Tem algumas coisas amarradas na árvore ali, que eu não sei se é sensor ou se é câmera. Olha ali, caiu a vela, cara. Caiu a vela aqui, galera. Qual que é a sua caixinha? É o B3? É o 88 alguma coisa. É o 87? E tá o Chico aqui, do canal Jogamento Sobrenatural. A gente quer fazer um contato. Você pode interagir com a gente. Pode ser por EVP, por voz ou pelo Spirit Box, que a gente vai fazer a sessão agora. Eu pensei em deixar filmando lá pra dentro. Será que pega áudio ou não? Se eu deixar... Balançou a árvore aqui do meu lado, aqui, ô Chico. Não tem vento. Balançou a árvore aqui, ó. Não tem vento, né? Não tem vento. Balançou aqui, ó. Balançou a árvore do meu lado, aqui, cara. Olha lá, caiu a vela de novo, cara. Duas vezes. Oxi. Muito bem. Não, ela derramou a cera. Vê pra me filmar dela. Ah, cadô. Você tá conectado com a chico, não. Tu ligou lá? Olha aqui, ligou. Ligou o Ghost Tube sozinho. Ligou o Ghost Tube sozinho. Não tá conectado, não? Isso não tá conectado o meu? Liga o meu todo. O Bluetooth device is ready to kill. Não sabia? O meu tava conectado. Ah, então. Vou filmar pelo Ghost Tube e fica salvo no aplicativo. Tem algum espírito aí? Posso fazer um contato comigo? Alguma espiritualidade? Bom, então. Não sei se você tiver aqui, não sei se você vai fazer aqui. Não sei. Não sei se você vai. Não sei se você vai. Eu vou só fazer um tipo de suporte. Eu vou fazer um pouco de comadão. O que é isso? Tem algum espírito aí? Posso fazer um contato comigo? Alguma espiritualidade? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse coque é que tu usa? O microfone? Não, esse é meu, esse foi feito pra mim. Como é que é o nosso? Foi feito pra mim, julgamento sobrenatural. Nós não estamos funcionando o senhor, tá? Dá licença pra mim, pra mim. O senhor não quer a vela? Você não quer que deixe um cigarro pra você aí também? Vocês dê um cigarro pro senhor, tá bom? Claro isso. Eu não estou funcionando o senhor não, tá bom? É um cigarro aqui de pedido aqui pra contato. Existe muita alma aí dentro aí, né, meu velho? Existe muita alma perdida? Existe muita alma aí dentro aí, tá bom? Existe muita alma aí dentro. Existe? Existe muita alma? É um cigarro... O senhor autoriza. O senhor pode falar da outra coisa? Só falar que deu um cigarro. Falou, tá vendo? Dei, dei um cigarro pro senhor. Não sei isso, senhor amigo. Com certeza. Com todos vocês. Meu amor. Pode fumar. Os dois devem fumar. O senhor pode falar o nome do senhor? Boa senhora. O senhor pode chegar perto da vela e do K2? Consegue chegar perto do aparelho. O senhor pode chegar perto do aparelho. Procurei a posicionar essa câmera aqui. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?